Assim, a gente tem contos da natureza, e aí eu fico pensando que para essa criança, hoje, que está dentro de apartamento, que está com pouco contato com a natureza, como que a gente vai conseguir que ela seja empática com a natureza, com os animais? Então, uma das maneiras de se conseguir essa empatia é através da literatura. Então, esse aqui é um livro, olha, lindo, ele vai mostrando a flora, a fauna, inclusive tem propostas de brincadeiras, e assim, o único jeito que eu vejo ou é levar essa criança para a natureza, tem vários movimentos que agora estão acontecendo, ou fazer uma formação mesmo, mostrar da necessidade desses animais, o que eles fazem parte, a importância deles, o grau de importância deles, o que eles produzem, como que eles reorganizam as próprias florestas. florestas, todo mundo fala muito daquele café, que o passarinho vai lá, come a semente, que é um dos cafés mais caros do mundo, mas essa semente é depositada no solo, e essa semente é super importante para a gente ter árvores no futuro. E tudo isso faz sentido. Quando a gente para para pensar na polinização de abelhas, o porquê que a gente tem que cuidar nos próprios pássaros, né? Você começa a pensar... Então, calor... Você começa a pensar que tudo isso é importante. Então, saber como preservar, como cuidar, você pode fazer através da literatura para essas crianças. E aí